Tênis de mesa para mim é a minha vida, eu comecei a jogar muito novo. Eu jogo desde que eu comecei a andar praticamente, meu pai sempre teve mesa em casa, então tênis de mesa está na minha vida desde sempre. Além da profissão, um esporte que eu amo jogar e que me proporcionou também fazer a faculdade através do tênis de mesa, jogar pela cidade, jogar os campeonatos, conhecer novas pessoas, fazer novas amizades, então é um aporte muito significante da minha vida. Nesse próximo final de semana, Santos vai disputar os jogos regionais no tênis de mesa, masculino e feminino, e a gente espera sair mais uma vez para o título. Santos é bem favorito, já que a gente é atual campeão dos jornais abertos, então tanto no masculino quanto no feminino a gente vai para ser campeão. Desde o começo do ano, tanto os jogos regionais que vão acontecer agora em pré-grande, quanto os jogos abertos, são as nossas principais competições, então a preparação já vem desde o final do ano passado, e a gente está no nosso melhor nível para disputar essa competição. Nessa reta final pré-campeonato, a gente trabalha mais as partes específicas do jogo, como qualquer esporte, tem bastante a parte física, tem a parte técnica e mental. A gente está com a expectativa bem alta de querer ir bem, jogar bem e dar o nosso máximo mesmo. Estou bem focada, é uma competição muito importante, então espero dar o meu melhor. Comecei minha segunda participação em jogos regionais e em 2019, que foi minha primeira, eu acompanhei de perto o desenvolvimento dos atletas mais velhos e espero conseguir fazer algo parecido com o que eles jogaram, tipo com garra, com determinação, disputando pela cidade. Serão 42 modalidades e Santos vai ter representatividade em todas elas. Então a gente tem um orgulho enorme de estar dizendo que hoje Santos é a única cidade dos jogos regionais a estar competindo com todas as modalidades. Um, dois, três, Sato!